Olá meus parceiros, meus parceiros, muito boa noite aí a todos, hoje também o dia foi muito bom, né? Já começou de cara aqui, tem uma milhar lindíssima hoje aqui na loteria local, nossa 0,900 na cabeça, eu julguei 0,600, 0,700, 0,800 e 0,900 na cabeça, milhar bonita. Mas antes de começar, vamos mandar aquele elusão especial para todos do grupo ganhar sempre, que está dando a maior força aí nos vídeos, todo mundo curtindo aí os vídeos, muito bom. Principalmente aquele vídeo aí, onde eu ensino tudo sobre o jogo de bicho com apenas 10 centavos, vale a pena conferir aquele vídeo, para vocês ficarem internados aí e ver que não precisa julgar muito, precisa julgar pouquinho, paga pouquinho uma mordidinha de 200, uma de 100, uma de 80, de 50. Jogador de bicho não é aquele jogador que quer ganhar milhões, nada disso, o pessoal gosta de ganhar, não é isso? Isso é que é importante. Então uma mordidinha de 50, de 80, igual a minha amiga Sueli, hoje ganhou em 3 laterias, né Sueli? Grande Sueli, gente da mais alta qualidade, forte abraço aí. Bom, antes de começar aí a dar os palpites para o dia 26, amanhã já acabou aquele esquema dos bichos do dia, né? Então agora mais é, a gente entra naquela fase do carneiro, depois vem a fase do camelo, depois começar de novo os esquemas do bicho. Então é mais olhando as inversões aí, o que é, o que não é, hoje eu vou mostrar também os palpites do nosso grande amigo Fragno, é isso? Deixa com nós. Vamos lá, um abraço aí para o Diego Coelho lá de São Paulo, forte abraço. A Sueli de São Paulo, a Socorro Ramos lá de Cachoeira do Tapemirim, o Valmir Rodrigues lá de Brasília, a Elis, Elis Elene Coelho lá de Belém do Pará, forte abraço. O André Luiz Quintanilha lá de São Gonçalo, forte abraço. O Roberto Toledo O Franco Sierra O Ivanildo Inácio Para Paraíba, forte abraço Um abraço especial aí para a Dona Eurides Cambista e seu esposo Seu Geraldo Lá em Capela, em Sergipe Beleza Um abraço aí para o Márcio O Fernando Marinho lá de Recife O nosso parceiro aí Claudemir Bacilli Forte abraço A Eliana Almeida O Nelson Laurentino Aliás, o nosso parceiro Claudemir Posta de todo mundo Do Elmo Tabela do Sergipe Todos os parceiros aí do Youtube E esse é um parceiro Forte Claudemir Bacilli, forte abraço O José Wilson Lá de Florianópolis O Juca lá de Caçapava Nosso amigo Bruno Fernando Que está preocupado aí com os bicheiros Com a gente Rapaz, não esquenta a cabeça com o bicheiro Que bicheiro é igualzinho Rádio, velho Eles não estão, né O negócio deles é É nós jogar E eles ficam satisfeitos A gente ganhando Esquenta a cabeça com o bicheiro E para eles também é muito melhor Eles pagarem Você está pensando que eles não ficam satisfeitos quando pagam Lógico que fica É bom para eles Bom para nós Nós ficamos satisfeitos Eles também ficam satisfeitos Não vão julgar mais Então não esquenta a cabeça com o bicheiro Deixa rolar Um abraço aí para a Elaine Pereira Para a Cláudia de Jesus Para o Nil Silva Lá de Sorocaba Um forte abraço Grande Leandro Lima também Um forte abraço aí Palpites top Toda hora está no canal Palpitando Muito bom, Leandro E um abraço também para a cambista Elenice Forte abraço aí Bom, então amanhã Dia 26 É o dia do carneiro E é o dia do leão É isso? Então está aí As dezenas dominantes aí De amanhã É 26 O 62 O 22 E o 66 E os bichos são Carneiro Leão Cabra Tigre E macaco Está aí para você Só que antes Vamos aí Os resultados aí Resultado da loteria local Aqui hoje Matou a pau Inclusive a minha grande amiga Sueli Lá de São Paulo Faturou aí Vaca, gala e porco É isso, Sueli Ganhou o passo combinado Ganhou o terno Muito bom Vaca, galo, águia, porco Urso, borboleta e pavão Está aí A matilha do rio Deu elefante Cavalo Jacaré Tigre Carneiro Jacaré E peru Nas 14 horas Coelho Burro Urso Leão Galo Gato E touro É a tabela E bombou Nessa hora E nas 18 horas Tigrão Gato Porco Borboleta Outra borboleta Coelho Cabra E cabra E na coruja Deu borboleta Águia Pavão Touro Carneiro Avestruz E gato Algumas das centenas Que estão aqui Eu tirei aqui Algumas centenas Porque amanhã Não tem aquele negócio De a gente procurar As centenas do bicho Amanhã vai aos palpites Nosso mesmo Como esse canal Aqui é o bicho Todo mundo palpitando Então a gente Vamos pegando palpite A galera dando palpite Então vamos pegando Hoje vai ter o palpite Do meu grande amigo Fragno Então vamos lá E amanhã Dia do Federal Não pode esquecer Do Tigre E do Avestruz Porque Tigre Avestruz Na Federal É uma festa Não é isso Aí o palpite Que você tiver Você mistura lá Tigre Faz aí Terno combinado Tigre Avestruz Carneiro E leão Que é os bichos do dia E mais o seu palpite Beleza Tá fechado Beleza Vamos lá Dupla do dia amanhã É o leão e carneiro Isso aí é dupla Pra jogar na esquerda Meia direita No sexto e sétimo Cercar De todo jeito É isso Terno do dia amanhã Aí ó Leão, carneiro e macaco Leão, carneiro e tigre Milhares boa aí Pra jogar invertida amanhã Ó Meia dois dois meia A dois dois sete sete Por causa do dia vinte e sete A dois cinco cinco dois Por causa do dia de hoje E uma boa do leão aí ó Zero meia meia quatro E uma boa do carneiro Zero dois dois oito Tá aí ó Terno de dezena e duque de dezena Combinado aí ó Pão pra amanhã Como amanhã é dia vinte e seis Aí eu fiz o mesmo esquema do mês passado E deu certo mês passado Que deu uma delas Coloquei o zero vinte e seis O zero meia dois O dois meia zero Dois zero meia O meia dois zero Tá aí Tá umas centenas aí Pra amanhã Ternos de grupo ao terceiro aí Combinado Tá aí ó Você pode julgar valendo Do segundo ao quarto Do terceiro ao quinto Terno aí com cinco bichos Dá dez ternos né Então se você julgar um real Dá cento e trinta reais Algumas milhares boa aí Pra amanhã Alguns ternos aí Bom pra amanhã Tá aí Tá aí Alguns bichos aí Que gostam de vim aí Com carneiro e com leão Carneiro, leão, tigre Avestruz Urso Macaco E cabra Aí ó E tá aí Os palpites Do meu grande amigo Fragno Como esse canal aqui É o canal da parceria Todo mundo ajudando Todo mundo Não é isso? Esse canal aqui É o bicho Então tá aí Pra vocês ó Inclusive julgar aí O dia inteiro amanhã Grande palpite Do nosso amigo O Fragno Tá aí ó Beleza? Gostaria de agradecer aí A todos que estão curtindo aí As minhas músicas Aí na internet Forte abraço aí A todos É Lembrando que domingo Agora nós temos Eleição de novo né Vamos O pessoal já deu um show De democracia lá Em outubro Mas agora nós vamos escolher Os 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 governantes Da cidade Não é isso? Então ó Vamos escolher gente boa Ok? É lógico que os Os dois que já estão no paro aí É Já foi escolhido pela galera Os dois melhores né Então Que escolha assim Então o melhor mesmo Forte abraço aí a todos Muito obrigado a todos Que estão se inscrevendo no canal Nós já estamos chegando aí A quatro mil Inscritos Isso aí ó Parceria total E aqui o canal é o bicho Todo mundo Dando palpite E os meus respeitos Também a todos Que fazem o mesmo aí No Youtube E são nossas É essa ó Fornecer informações Pra você Pra você ficar antenado Junto aí com o seu palpite E faltura uma graninha Não é isso? Ótima noite aí A todos E até amanhã Se Deus quiser aí Com a tabela cedo Valeu moçada E até amanhã Tchau Tchau Tchau.